Olá, bom dia! Aqui é o professor Edivaldo. Hoje a gente vai dar sequência na aula anterior sobre Excel e a gente vai aproveitar para dar uma incrementada a mais assim naquela tabela para adicionar um novo campo que seria de frequência e também para fazer cálculo de porcentagem. Então a gente vai trabalhar com uma fórmula para que a gente possa deixar ela um pouquinho mais elaborada para que você tenha, assim, como atribuir, inclusive, nota por conta da frequência do aluno. Tá certo? Então vamos lá? Bom, aqui a gente tem a planilhinha que nós fizemos e se você perceber, aqui a gente só tem o controle de nota levando em consideração a nota 1, participação 2, atividades 3, trabalhos. Mas vamos supor que você quisesse colocar também um critério por nota por frequência do aluno. Tem como eu alterar essa tabela? Sim! Então como que a gente faz? Ó, essa linha aqui, ela tá menor. Então eu vou deixar ela um pouco maior. Vou clicar entre o 2 e o 3, vou clicar, segurar e descer um pouco. Aqui eu vou criar um novo campo. O que vai ser aqui? Então, total de aulas. Aulas dadas, né? E aqui, vamos supor que fazendo a contagem do mês eu tive 40 aulas. Então, que é um valor cheio. Então, ó, vou selecionar aqui, ó, clicando na primeira, segura, vai até onde tem o valor. Vou colocar o negrito e vou aumentar um pouquinho a fonte aqui pra ficar em destaque. Então, o total de aulas que eu dei nesta classe aqui é igual a 40. Aí eu quero colocar a frequência do aluno. Então, olha lá. Então aqui eu vou colocar a frequência, vou abreviar. E aqui eu vou colocar, inclusive, a porcentagem. Pra eu dar um critério proporcional pra, inclusive, aumentar ou diminuir a nota do aluno. Mas no caso nosso aqui, a gente tem que beneficiar o aluno. Então, obviamente, aumentar. Então eu vou colocar aqui como média final. E aí eu vou começar a atribuir a frequência do aluno. Então, dentro desse universo aqui. Eu vou dar um pause. Vou preencher aqui a frequência fictícia só pra gente dar a sequência. Então eu já volto. Pronto. Como não passa de mágica, então, já está tudo preenchido aqui. Eu coloquei aqui um número aleatório só pra que a gente possa fazer conta. Então, esse aluno aqui, então, aparecido do Santos, ela teve 26 presenças no total de 40 aulas dadas. Aí eu quero saber a porcentagem. Bom, o cálculo, ele é bem simples de se fazer. Mas a gente tem que ter um pouquinho de noção da regra de 3. Então eu deixei montado aqui um esqueminha pra que a gente possa seguir. Então, ó. A gente vai criar uma fórmula pra frequência e porcentagem. Então, total de aulas a gente vai considerar que é 100%. E total de presença a gente não sabe. Exemplo. Considerando-se que você teve 40 aulas em uma determinada classe, e o aluno compareceu 26 vezes. A conta ficaria assim, ó. Uma regra de 3. 40 é igual a 100% e 26 eu não sei qual é a porcentagem. Então, ficaria aqui, né, numa conta simples, ó. 40 vezes o que eu não sei, igual a 26 vezes o 100%. Essa é a conta simples pra regra de 3. E, em seguida, ficaria numa conta normal dessa maneira. Se eu fosse fazer a conta, daria por volta de uns 75%. Mas não importa. Como ficaria esta fórmula aqui no Excel? Então, é o que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. Voltando aqui pro Excel. Vamos deixar essa tela reduzida pra que a gente possa utilizá-la também. Vou copiar isso daqui, tá? Ó, desse jeito aqui. Vamos colocar aqui em cima, só pra ilustrar. Vou colar. Então, aqui ficaria assim, ó. Toda fórmula, eu vou colocar... Começo com o sinal de igual. Então, igual... É... O que que vai ser essa... É... O que que eu preciso saber aqui? O interrogação. Então, eu vou desconsiderar a interrogação aqui. Então, eu sei que vai ser o número de presenças vezes 100, que vai ser um valor físico, é fixo e dividido por 40, que é o total de aulas. Então, ficaria assim, ó. Essa célula, onde está a presença, vai ser sempre ela. Vezes. Vezes no Excel é... É asterisco. 100 dividido por... Que é a barra 40. Só que se eu fizer aqui, corre o risco e dá erros. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que separar por parênteses aqui. Essa primeira parte da expressão. Então, ficaria desse jeito. Essa seria a fórmula correta. Então, a célula, onde tem a frequência, que é aqui do lado, a G4, vezes o 100%, dividido pelo total de aulas dadas. E vou dar um Enter. Olha lá. Teve 65% de frequência. Se eu... Eu não vou ter que fazer essa fórmula novamente. Eu vou só... Aqui, ó. Na ferramenta preencher, a série preencher, se eu der dois cliques, ele vai preencher a porcentagem de todos os alunos. Se você fizer as contas, você vai ver que isso é uma grande verdade. Vou colocar aqui 40 presenças, para ver se dá 100%. Olha lá. Então, está correto. Agora, a média final, eu vou determinar mais um campo aqui. Aqui eu vou apagar, que era só para ilustrar. Antes de colocar a média final, eu vou colocar a pontuação do que vai gerar essa porcentagem. Então, vamos estabelecer o seguinte critério. Se o aluno teve até 50% de frequência, ele vai ganhar um ponto. Se ele teve acima de 50, ele vai ganhar dois pontos. Então, como que a gente vai fazer isso? Agora, vem uma fórmula que é um pouquinho mais cautelosa. Então, eu vou clicar aqui, nessa daqui. Vou clicar com o botão contrário e vou mandar inserir uma nova coluna. Olha, eu vou abrir aqui, só para a gente entender. Então, pontos. Pontos de frequência. Aí, como que eu faço isso, então? Aí, chama-se fórmula condicional. Vamos voltar aqui no Excel. Como que funciona uma fórmula condicional? Se o aluno frequentou, até 50%, ele vai ganhar um ponto. Se o aluno frequentou acima, ele vai ganhar acima de 50%, ele vai ganhar, então, dois pontos. E como que eu faço isso na prática? Vamos ver aqui, então. Eu vou dizer assim, para essa célula aqui, no caso I4, vou ser igual a C. Toda vez que eu vou usar o C, que é um condicional, eu vou abrir um parênteses. Isso aqui é praxe. E vou clicar na célula onde tem o valor que eu desejo. Aqui está a porcentagem. Se ele, se essa porcentagem, for maior, ou melhor, menor do que 50, então, eu vou colocar o então, vai ser ponto de vírgula. Então, entre aspas, é tudo aquilo que vai aparecer na célula. Ele, se ele frequentou menos de 50, eu quero que apareça 1. E fecho aspas. Caso contrário, aí é um outro ponto de vírgula, que apareça 2. Ou seja, se ele frequentou de 50 para cima, são 2. Então, e vou fechar aqui os meus parênteses. E vou dar um Enter. Olha lá. Aqui, o 65, ele está acima de 50. Então, apareceu 2. Só que ele fica aqui no cantinho. Então, vamos centralizar aqui, para ficar melhor para a gente visualizar. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 2, aqui vai dar 2, aqui vai ter que ser 1. Então, vamos ver. Se eu clicar aqui duas vezes, olha lá. onde ele teve 45% de presença, ele recebeu 1. 30% recebeu 1. Aqui, está quase pronto. Agora, eu vou colocar a média final. Essa média final, eu vou considerar, então, a nota que ele tirou, mais os pontos de frequência. Então, eu vou colocar aqui, ó. Célula, J4, você vai ser igual à média de notas, mais a nota de frequência. E dou um Enter. Olha lá. Então, esse aluno vai ficar com 8 pontos de nota. Se eu clicar duas vezes, a conta já será feita automaticamente. E aqui, eu tenho uma planilhinha um pouquinho mais elaborada, mas eu quero que a nota fique bem aqui no meio. Então, eu clico aqui na coluna, e vou mandar centralizar, e vou colocar aqui um pouco maior também, e em negrito. Aí, eu posso vir aqui, abrir um pouquinho, ó, colocar o negrito aqui também, centralizar aqui, os títulos, e vou poder colocar uma coluna. Então, olha lá. Eu vou clicar aqui em frequência, vou descer até aqui, seguro Shift, e aperto no último item que eu tenho. E vou vir aqui, ó, em borda. Clicar na setinha de bordas, todas as bordas. Vou clicar aqui, selecionar, e descer até o último item, e vou colocar um fundo, para destacar, dos demais itens. Então, a média final vai ser essa, eu tenho aqui a frequência do aluno, tenho os pontos por frequência, e tenho a nota que vai ser a média, das atividades que ele realizou, mais a frequência dele. Olha, isso aqui é uma fórmula, ela não é para assustar ninguém, o Excel oferece várias, possibilidades de cálculo, isso aqui, eu estou considerando então, que vai ser feito para um bimestre. Mas, a gente pode, se for do interesse, se for do interesse de vocês, fazer para quatro bimestre, ainda gerar uma nota de conceito final, mas para isso, vocês vão ter que fazer a solicitação pelo canal, para que eu saiba, se estou atingindo o interesse coletivo. Então, agradeço quem assistiu até aqui, meu muito obrigado, compartilhe o vídeo, dê um like, se você gostou, e estamos aí. Muito obrigado, e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.